E aí, zoeiro, quer ganhar 100 reais aí pra sua plataforma, seja Xbox ou Playstation? Então me segue lá no Instagram, assim que batermos 20 mil seguidores, irei sortear aí esse código pra vocês. Opa! E aí, pessoal? Beleza? GameFallers, galera, eu quero ver o vídeo do canal, o peor gamer do mundo. E, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um episódio da série de Ronaldinho Gaúcho. Isso mesmo, pessoal, nossa série do Ronaldinho R10 mais 10, que tá bombando aí. Muito obrigado pelos likes, batemos 5 mil likes ontem, pessoal. Então hoje estou aqui para gravar mais uma vez pra vocês. Eu pedi aqui as lendas, qual lenda que vocês queriam que eu utilizasse no episódio de hoje, porque a roleta do episódio passado parou na lenda aí por dois jogos. E o jogador que a gente escolheu foi o VIA RÁ, pessoal. Isso mesmo, vou jogar com o VIA RÁ de meia armador, pessoal. Isso mesmo, o VIA RÁ vai ser o meia armador do Milcão, beleza? Vamos mostrar pra vocês como é que tá a temporada, galera. Lembrando aí, vocês todos, que quem quiser concorrer a prêmios, me segue lá no Instagram, galera. Quando batermos 20 mil seguidores, vai rolar sorteio. E eu vou mostrar a temporada como é que a gente tá, né, pessoal? Estamos com 7 pontos no momento aí. Duas vitórias e um empate. Fiquei brincando também na jabiraca no episódio passado. E vamos ver no que vai dar, beleza, galera? Tá todo mundo de boa, todo mundo descansado. Dá pra jogar assim mesmo o time bronze em campo. Vamos nessa, então, pessoal. Tentar vencer, tentar fazer hashtag com o Ronaldinho, tentar fazer gol de falta. Brincar um pouquinho, porque é pra isso que o FIFA serve, né, beleza? Então, deixa o teu like e vamos pro jogo. Então, vamos nessa, pessoal. Vamos pro jogo. Olha o time do cara, meus amigos. O bagulho tá começando a ficar difícil, hein? Será que o nosso humilde timezinho bronze vai conseguir alguma coisa? Temos o VIA de MEI, tá ligado? VIA e MEI no nosso elenco, beleza? Então, vamos nessa, vamos ver no que vai dar, vamos ver no que vai rolar, torcedor pra cima deles. A gente tem moedas aí pra comprar jogador, mas tem que ter a sorte de cair na roleta, né? Não adianta ficar ali e não cair na roleta, beleza? Bola rolando, valendo o jogo. Vamos nessa. E olha o Ronaldinho aí, hein? Olha o Ronaldinho já no primeiro lance do Ronaldo. Trouxe pra lá e pra cá. Que isso, Ronaldinho? O Harte defendeu! Caraca, eu não consegui nem pular a entrada porque o Ronaldinho já fez uma jogada linda. Pena que o Harte tava muito bem posicionado pra fazer a defesa, galera. Vamos botar o VIA pra cruzar. Ah, vai vir o Ronaldinho? Então bota o VIA pra aqui. Muda, ok. Aí bota agora o VIA pra cruzamento, galera. Beleza? Bota o VIA pra cruzar. Ou não, né? Ou vai travar aqui o jogo. Beleza, bacana. Show de bola, galera. Caiu o bagulho. Não, não caiu não. Voltou, voltou. Vamos sair jogando com o Ronaldinho mesmo? Vamos sair jogando com o Ronaldinho, então, galera. Sair jogando com o Ronaldinho. Vamos lá, meu cão. Passei do primeiro. Passei do segundo. O Ronaldinho passou entre dois. Passou entre mais um. Na trave! O rei dos gibris vai tentando, vai tentando. Deu na trave. Torcedor aí não, meus amigos. Olha o VIA. Ronaldinho pediu na frente. E o VIA embaixo a bola é pra ele. Vai VIA. Faz o gol. Chuta, VIA. Chuta, VIA. É gol de VIA. Gol! VIA. Maravilha, 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 meus amigos. Olha o chute de VIA todo esquisito. Meteu logo o bico na bola. Toma, Rath. Pega lá, meu querido. Fernandinho. Ronaldinho. Pediu bola. Ronaldinho parou pra lá e pra cá. Ronaldinho vai tentar driblar. O marcador não deu chance. Voltou. Ronaldinho driblou. Foi pra lá. Foi pra cá, Ronaldo. O marcador veio em cima. Ele vai passando. Ronaldinho driblou. O marcador soltou a bomba de longe. O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Vagalho. Dimi. Esse Ronaldinho é bom de paz. É bom demais, torcedor. Que perna direita maravilhosa, galera Foi passando entre todo mundo Não deixou o marcador chegar E aí botou no cantinho do goleiro Chuta demais esse Ronaldinho Chute do Ronaldinho é roubado demais, galera Olha o Ronaldinho recuperando bola Ronaldinho Meteu logo a lambreta Ronaldinho soltou a bomba E eu não sei porque o Ronaldinho Fica com a missa 17, galera Já coloquei a 10 pra ele A 10 some dele É impressionante, galera Putz, eu queria que o Ronaldinho Tá, peraí Deixa eu mudar pro curso Não, 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 peraí Deu tudo errado, deu tudo errado, galera Tem que ter mais calma aqui Aí, agora vai dar, galera Aqui, ó Tem que cruzar mais ou menos aqui, galera Aqui, ó É que o Ronaldinho é meio preguiçoso pra dar bike, galera Ah, eu vi errar Cruzou errado Cruzou o maldinho mais Olha o Salah Olha o saladinha da equipe adversária O meu goleiro saiu com uma certa dificuldade Mas chegou na bola E aí tem que botar no crack E aí tem que botar na fera Que ele parte pra cima mesmo Ele não tá nem aí Lá vem o Ronaldinho Trouxe ela Limpou pro meio O marcador vem em cima Oh, meu amigo Essa bola desligou quase Que foi pro gol, hein Olha o Tilson Recuperou a bola Colocou o Ronaldo Levantou o Ronaldo Meteu o Pepeu Pegou de primeira O Ronaldinho pra fora Passou 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 Muito perto Pesadelo Para a defesa Descreve Ronaldinho Gaúcho Na partida do dia de hoje, galera Inacreditável O que joga Ronaldo Gaúcho Olha o Musa Colocou Pro Ronaldo Lá vem o Ronaldinho Passou do primeiro O Ronaldinho Parou o Ronaldinho Foi A levantada O Ronaldinho Meteu o Pepe A pênalti Bem pra cima Da feira Papai O Ronaldinho Eu meti o baixadinho Que ele veio logo Com a sola da chuteira E deu no Ronaldinho Eu levantando a bola Bem de boa Caraca Foi porcaria nenhuma Na verdade Vamos lá, Ronaldo Pra fazer Partiu pra bola O Ronaldinho Partiu Batei Ai Por isso que eu não juro De cavadinha, galera Esse piva Não foi feito Pra bater Pelo de cavadinha Musa Ronaldinho Trouxe ela Elástico pra trás Ronaldinho A marcação Bem em cima Ele não Olha Ninguém vem marcar O cara Bem vindo Com a bola Ronaldinho Passou Ronaldinho Trouxe ela O marcador Fica em cima Ele tenta o drible O drible A jogada Não consegue A bola volta Ronaldinho Driblou de novo Ronald Driblou de novo Driblou pro meio Tentou investir Voltou a virar Pra Ronaldinho Parou Driblou Bateu Atirou Gol Ronaldinho Gaúcho Mano O Ronaldinho É aquele cara Que até quando faz Coisa errada Ele faz coisa certa Tá ligado Ele foi todos Os trancos Embarrando Tivemos ajuda É claro Devia errar Mas o Ronaldinho Foi lá e guardou O segundo dele Se fizer mais um Head trick Aí a gente ganha Mais 500 moedas Como eu amo Gravar esse episódio Como eu amo Gravar essa série Além do feedback Ser bom É muito engraçado Meu Ronaldinho E Perdeu Ronaldo Trouxe ela Que isso Foi pra rua Juizão E mole Chegou que nem um louco Caraca Nem cartão Seu juiz Coisa feio Coisa feio E foi fênalti Vamos lá Muito cabadinho de novo Muito cabadinho de novo Partiu Ronaldinho Na bat Já olhou pra alguém E pensou O que passa Na cabeça dela Cara Eu sou um merda Meu irmão Será que um dia Vou vencer na vida Eu tenho certeza Que não Mano Eu não bato pênalti De cabadinha Mais não Mas que merda Foi Olha Galera Se vocês falarem Se viu o cão Eu te dou Dez conto Pra te repetir Essa cobrança Eu não repito Eu não sei Como é que eu fiz isso A cabadinha Vai no meio O bagulho Vai pelo lado Ah eu não bato Na pênalti de cabadinha Não Eu não bato Pênalti de cabadinha Mas não mano 3x0 Vamos nessa mano Pô mano Aí é triste demais Torcedor Musa Ronaldinho Ronaldinho Driblou o marcador Ronaldinho Pra lá e pra cá Ronaldinho Entre as pernas Do marcador O atualizo Perfeito E nós Sim Vamos nessa Trata Onde Nós Tô Nando Toda Porque Juntas Somos Invencíveis Suíns Tomou o poder Saldir E hoje É uma vida Que eu estou Esquaduando Por É uma vida Colasso 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 Olha Aposenta Filha da mãe Aposenta Filha da mãe Que colasso Do Ronaldinho Cara Que que foi isso Mano Que loucura Pai Que loucura Pai E terminou Pessoal Termina o jogo Com vitória Da nossa equipe Isso mesmo Ronaldinho Gaúcho Mil pontos Da vitória Mais 500 Do hat trick De Ronaldinho Gaúcho Pessoal Mandamos bem Demais Torcedor No episódio de hoje No episódio de hoje não No primeiro jogo Do episódio de hoje Vamos nessa então Para o segundo jogo E ver se a gente Traz alguma coisa Positiva Se a gente brilha De novo Vamos lá Espero que vocês Estejam se divertindo Galera Assim como eu Então se vocês Estiverem divertindo A metade do que eu estou Vocês estão se divertindo Para o caramba Galera Vamos né Ih rapaz Vamos nessa Botar contrato em geral Aqui hein cara Caraca Então tá pessoal Mais um adversário Encontrado Olha aí o time do cara Caraca Bronze Brasil Rapaz Olha isso mano O cara é O cara é guerreiro hein cara Pô O cara joga com os bronze E olha Tô achando que esse cara Joga bem hein velho Pelo amor de Deus Vamos lá pra cima dele então né O goleiro dele tem 47 O zagueiro e 60 o goleiro Ih mano Eu vou lá Eu vou logo tacar Ele é pirocada Tá ligado Desculpa falar Mas é o que vai acontecer agora Neste momento Vocês estão vendo agora Tá ligado Vamos pra cima dele já Já vamos pegar o Ronaldinho aqui Já vamos fazer um baile já Vamos fazer um baile Pra cima dele já galera Já vamos fazer um baile Ih rapaz O cara tá com o controle solto ali Largou o controle já Já desistiu já Já desistiu Quando veio a fera já Já desistiu já Rapaz Segura o meu cão Rapaz Eu vou meter logo A gol de bike Tá ligado Ele deu logo a gol de bike Aqui ó Se Jackson Vai virar Ronaldinho para a bola Ronaldinho levanta ela E mete a bike já Vamos lá Vamos lá Musa Vamos lá Vamos lá meu cão Relaxa Respira A bola é nossa Isso De errar Espera Ronaldinho Tá impedido não Tá impedido não juizão Não inventa a boda juizão Não inventa a boda juizão Pega lá meu goleiro Ih Que porra É mano É isso mesmo aí Nós vai pra cima E nós não tá nem aí Rapaz Ronaldinho Gaúcho é fera Rapaz Olha o Musa Na cagada do marcador Olha só pra eu ganhar Mas sim é gol Gol de Ronaldinho Moleque Mas olha a sarrada Com uma mão só É imposto Olha como é que se faz A sarrada Quando o Ronaldinho Gaúcho Passa dos limites Rapaz Que isso moleque Já largou Ele já ganhou quinhentão Já ganhou quinhentão Com esse gol Porque gol de letra Vale mais quinhentos Pelas regras aqui do canal E é isso mesmo aí Galera Tilson Ronaldinho Lá vem o Ronaldo Gaúcho O marcador Vem em cima dele Ele parou Ronaldinho Driblou o marcador Olha o Ronaldo Tentou a jogada Ronaldinho Para Ronaldinho Levanta ela Ronaldinho Mete de bicicleta Ronaldinho Pegou o Farman Farman Pra fazer a defesa Tentei puxar o voleio Ali mano Lembrando galera Gol de bike De voleio Os dois vale quinhentos Tá Porque é difícil De fazer qualquer um dos dois Né mano E vamos nessa Passou o Ronaldinho Falta Aí é falta E foi falta por trás E tem que meter logo O cartão de vermelho Tem que botar pra rua mesmo Não encosta no zoeiro Rapaz Que isso Seu juiz Corrupto e ladrão O juizinho Não dormiu em cartão Rapaz O cara me deu uma voadora Ali rapaz Vamos nessa Ronaldo Fazer aquele golaço Ronaldo Fazer aquele golaço Ronaldo Vem pra bola Ronaldinho Gaúcho Na batida Na trave Vinha Pegou O Vieira Ronaldinho Já logo Ele deu A paulada No poste Olha essa cobrança De falta Meus amigos Olha essa paulada O goleiro Não ouviu nem a corda da bola E aí sobrou pro Vieira Sem goleiro Fifou a bola E o Vieira Guardou Lindamente Meninado Vamos lá Ih rapaz Rapaz Hum Dei elástico pro lado errado Agora hein Dei elástico pro lado errado Vamos lá Fernandinho Vamos lá Agora vou dar pro lado certo Pro lado errado de novo Ah ele marca pra baixo Beleza Então vou dar o elástico pra cima galera Vamos ver se eu acerto Fernandinho Bola Ronaldinho Gaúcho Trouxe ela Ronaldinho Parou Ih rapaz Você já vai vir meu zagueiro Já vai vir meu zagueiro Vem o outro Ronaldinho Passou da marcação Ronaldo Mete no ângulo Ronaldinho pra fora Não Eu tentei buscar a paulada no ângulo Infelizmente deu ali Subiu demais a bola né galera Subiu demais A bola foi longe do gol do gol do adversário Ronaldinho vem com ela Driblou primeiro Deixou na saudade Trouxe de novo o Ronaldinho Gaúcho O marcador vão ficando pra trás Os marcadores vão se assustando Ninguém marca ele Porque ele é demais E a bola vai pra fora Não entra Não entra Não entra As finalizações de Ronaldo Vai Musa Quase que deu Vai Musa Encomoda o goleiro Musinha Quase que eu peguei a bola do goleiro ali Pegar a bola do goleiro Ficou meio né Não fala nada né galera Mas ficou meio pavo vitário Vai Musa Vai Musa Boa Ronaldo Boa Ronaldo Parou Tribulou pra lá e pra cá Tem mais um Lá vem Ronaldo Rapaz falta Para tudo seu juiz E deixa aqui que eu já vou meter logo no gol Vou meter logo no gol Quero nem saber de onde é a falta Já boto logo no gol com o Ronaldo Cadê? Pera aí Pera aí que tá sem a barrinha aqui embaixo Ai Aí tu me complica né E aí galera Tossei a barrinha aqui embaixo da força Deixa eu apertar start Tirar do start Vamos ver se volta né galera Eu não quero bater sem a barrinha da força Não vou perder essa falta aí por causa de barrinha né galera Sou louco Sou louco Vamos ver se voltou Voltou é nada galera Vou meter logo a porrada aqui mesmo Vai Musão Deixa eu ver se eu lembro da força mais ou menos Acho que é assim Um pouquinho mais forte galera Mas aí ele também me complica né Me deixa sem a barrinha de força Mas passou perto Errar Ronaldo Parou o Ronaldo Meteu o Pepeu no primeiro Ronaldo Trouxe ela E o marcador se complicou Bola pra Ronaldo Gaúcho Dominou Já metendo a Lambretta Ronaldo Batendo Golaço Que golaço Que golaço Que golaço Meus amigos Tem que respeitar Ah meu amigo Vou tirar o chapéu Se eu tivesse de chapéu Eu iria tirar agora Tá ligado Olha a paulada 3 mil essa partida Com o golzinho maravilhoso De letra do Ronaldo Tem até as fintas Até quem gravou as fintas do meu cão Porque o meu cão é Ih rapaz Putz gravou a finta que eu fiz errado Parabéns Sensacional a senhora Ainda bugou Ainda que sumiu o zagueiro O Ronaldinho perdeu a bola pra ninguém Caraca Será que aí Deixou só as fintas que eu perdi Mano Vamos ver Não Essa aí Ó Não Essa daí Essa daí Foi bonito Ó lá Ó É Não passou tão perto Não Passou mais ou menos Né galera Passou mais ou menos Então beleza galera Vamos lá então pra roleta Estamos agora com quantos poucos na temporada Ó Estamos aí ó Uma vitória de conquistar o título E abrir aí A roleta da sorte Vamos nessa Pra roleta Então tá galera Chegou a hora de rodar essa roleta Já vamos rodar essa bagaça Sem mais delongas E ver no que vai dar galera Vamos ver no que vai dar Vamos lá minha roletinha Só não cai na bruxa Pelo amor de deeus Tá lá pessoal Vamos comprar jogador Torcedor Isso mesmo O próximo episódio É com vocês Vocês estão ligados né galera Comentários abertos pra vocês Ui que delícia cara Comentários abertos pra vocês Deixarem aí o jogador Que vocês querem que eu cobre Para o nosso elenco pessoal Isso mesmo Torcedor Torcedor Então vem aí Com o seu comentário aí Na descrição Nos comentários Deixa o like no vídeo Se bater nos 5 mil likes Amanhã tem vídeo novo Então deixa o like Que é nóis galera É nóis gurizada Beleza Vamos nessa então Até a próxima Aquele abraço Falou E tchau galera